Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba, nesse pós-tricolor aí com o LDU. O que foi aquilo, né? Mas hoje eu tenho notícias boas para trazer para vocês aqui. Tem coisa legal acontecendo no São Paulo. Por mais incrível que isso possa parecer, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre principalmente o Alexandre Pato e essa perspectiva de jogador num ambiente onde o São Paulo não tem feito gols, cara. Com uma Lucas Moura dependência. O que é isso? Essa Lucas Moura dependência. Então eu acho que o Pato precisa começar a ser mais bem-visto pelo Dorival Júnior, né? A mesma coisa o Luan também, mas eu quero trocar uma ideia com vocês sobre vários assuntos, vários mesmo. Tem uma anotação aqui bem completa que eu fiquei o dia inteiro compilando informações. Então vai ser muito bacana, conto muito com você por aqui. Deixa aquele like pra dar uma moral no vídeo, posso contar? Likeão? Vai lá agora, bate o dedo no like que você me ajuda muito. E se inscreva aqui no canal, se é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu conto muito com você por aqui. Fala pra cima o vídeo, vê se você não tá inscrito ainda, você vai entrar no botão inscrito. Inscrever-se. Só clicar já tá inscrito. E quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de Bet7K, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol também. Se acertar, você ganha uma grana. Olha só, pra maior de 18 anos, tá? Dinheiro de verdade. Na Bet7K, você tá vendo essa camisa retrô aí do São Paulo? Essa camisa ali, estrada, retrô, bonitona? Se você for pelo meu primeiro comentário fixado, usar o meu link, a partir de R$10,00 depositado, você já concorre com essa camisa retrô que tem aí, tá? Essa é a primeira coisa positiva. A segunda é que você também tem suporte humanizado, 24 horas, consegue atuar com Pix ali, é muito bacana. Na Bet7K, você tem alguns bônus semanais que você pode resgatar, é muito legal. Tá tudo no primeiro comentário fixado, beleza? Então, valeu Bet7K, estamos juntos. Gente, é o seguinte, eu quero começar o vídeo aqui, então, falando... Beraldo, Beraldo tá liberado. Beraldo fez os exames, todos aqueles exames que precisava fazer. Não teve nada constatado ali de lesão grave, coisa e tal. Então, o São Paulo que tomou um baita de um susto, vendo o seu jogador ali podendo ter o ligamento cruzado rompido. Você fala, caramba, acabou o ano pro moleque, né? Mas não, nada grave, graças a Deus. Beraldo daqui a pouquinho tá liberado. Perigas até poder jogar, não no próximo jogo do São Paulo. Mas na quinta-feira que vem, contra a própria LDU, que foi esse terror na vida do São Paulo, né? Esse 2x1, que ainda acabou sendo barato pro tricolor. E fica bacana ele pensar, contar com o Beraldo. Não pelo ganho técnico, porque o Alan Franco também tá muito bem. E o Beraldo precisa se recuperar 100%. Tem o Flamengo que tem que olhar essa final e tal. Mas o São Paulo tem que passar, né? Na Sul-Americana. Inclusive, por falar em passar na Sul-Americana, se o São Paulo se classifica, é muita grana que tá envolvida. Então, o São Paulo não pode nem pensar em ser desclassificado. Alguns erros do Dorival que eu consigo apontar ali, como, por exemplo, umas insistências, né? Quando o Nestor tem que jogar. Falei isso no vídeo da manhã, quero repetir aqui agora. Uma vez o São Paulo tinha um meia chamado Martim Benítez, que não jogava no São Paulo pra jogar Rodrigo Nestor. Depois o São Paulo, ele teve o Patrick, que não jogava no São Paulo pra jogar Rodrigo Nestor. E agora o São Paulo tem Rames Rodrigues, que já não joga no São Paulo. E eu sei que vai ter gente dizendo que o Rames Rodrigues não tá pronto fisicamente e coisa e tal. Meus amigos, quem acha isso aí, ó. Fala comigo. É possível o Nestor continuar nesse time do São Paulo da maneira que joga? Não reveza, é só ele. Se você quiser discutir comigo sobre Rames Rodrigues ser titular do São Paulo ou não, discuta. Pode discutir. Mas procure na sua memória se o Michel Araújo não tem feito mais pelo São Paulo do que o Nestor. Seja sincero. O Michel Araújo não faz mais pelo São Paulo do que o Nestor. O Nestor foi importante contra o Corinthians, assim como o Michel Araújo. O Nestor foi importante contra o São Lourenço, assim como o Michel Araújo. O Nestor foi mal contra não sei o que. Assim como o Michel Araújo. O Michel Araújo é mais habilidoso, ele é mais driblador. E o Nestor fica numa cadeira cativa que eu acho que vai desanimando quem vai chegando no São Paulo e tentando ser meia. Não tô aqui procurando pelo em ovo pra criticar o moleque, não. É que, por exemplo, o Luciano tava fora do São Paulo contra a LDU. E você fala, pô, peraí, o Luciano tava fora, cara. Aí ele entra, dá um passe decisivo. O Luciano, ele tem que ser respeitado pelo São Paulino e colocado num patamar hoje do mesmo respeito que o São Paulino tem pelo Arboleda, pelo Caleri. Por que não pro Luciano? Sabe, o Luciano, ele tem que jogar demais, demais mesmo, pra continuar no time. E o Nestor não precisa. O Alisson não precisa jogar demais pra continuar no time. Todo mundo sabe disso aí. Se o Luciano tivesse tido as fases ruins que o Wellington Rato teve no São Paulo, jogos horripilantes, será que ele estaria no São Paulo ainda? Se o Luciano tivesse tido alguns jogos que o Wellington lateral esquerdo fez, ele estaria no São Paulo ainda? Se tivesse tido uma trajetória como o Rafinha, será que ele estaria no São Paulo ainda? Os erros de Pablo Maia, que hoje é um monstro, será que ele estaria no São Paulo ainda? Então acho que o São Paulino precisa respeitar um pouquinho mais o Luciano e entender que é um jogador de muito valor, é um jogador excelente e decisivo. O cara que faz gols nos momentos decisivos do tricolor, eu acho que merece mais respeito do que o normal. E o Ramos Rodrigues, assim, uma baita incógnita, é um cara que todo mundo lá de dentro fala que ele bate bem na bola, fala que o cara é diferenciado pra caramba, o Ramos, e aí o São Paulo utilizando essa máxima do futebol moderno, ah, preciso da intensidade, do cara que corre, do cara que não sei o quê, Oh, Ramos, até quando o São Paulino vai conviver com essas falácias, falácias, sim, que o cara tem que ser absolutamente intenso na corrida e que o Ramos talvez não jogue, assim como o Patrick e o Benítez, porque o Nestor corre mais. Olha pro Fluminense aí, o Marcelo, ele é o cara mais corredor do mundo na marcação, olha pro Ganso, olha pro Rascaeta, será que é possível que o São Paulino realmente vai dormir nesse barulho aí, o Dorival também vai cometer esse, pra mim é um equívoco, tá cara, pra mim é um equívoco, o Dorival ele erra no time do São Paulo exatamente onde o Rogério o Senna errava, não acho que mandam ele escalar, não, não acho, não boto fé, mas, sabe, dá, 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 dá um desespero, Então, Dorival, o volante, o primeiro volante é o Luan, não é o Alisson, o Alisson era um ponta no Grêmio, no Cruzeiro, um ponta, meia, nunca foi meia o Alisson, no São Paulo ele veio como meia esquerda do Rogério, agora o cara é colocado como segundo volante pro Dorival, por quê? Porque ele corre, a baratinha tonta, sabe, vamos, 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 vamos acordar aí, Dorival, não vamos ser, não vem pra, pra tomar crítica, Dorival, você sabe futebol mostra todo mundo, como é que você melhorou o São Paulo quando você chegou? Você chegou no São Paulo e colocou o Luan, lembra? Né? Depois, você tirou o Luan e colocou o Gabriel Neves e o Pablo Maia, agora não tem o Pablo Maia, não era o Gabriel Neves e o Luan, sabe, tá inventando, isso é pardalzice, você é bom técnico, você é excelente técnico, você não é um aventureiro do banco de reservas ali que fica, sabe, o treineiro, o entregador de colete, você não é esse cara, vai realmente deixar entregar aí pra intensidade do Nestor e do Alisson, para com isso aí, cara, não vai pro buraco com esses moleques não, que esses caras aí eles não tem essa carreira tão exemplar, Lucas Moro, Lucas Moro tem uma carreira exemplar, e aí o cara chega no São Paulo, é só pra deixar um registro, que monstro, que fera, é pra preservar o Lucas no Brasileiro, pra ganhar da LDU e depois ganhar do Flamengo, poupe o Lucas, o Lucas é o melhor jogador do Brasil em atividade, é um monstro, sagrado, tomara que fique ano que vem, São Paulo classificado com uma Libertadores, entra como favorito com esse Lucas Moro aí, com uma zaga fechadinha, Dorival quando colocou o time que começou jogando, fechou o meio campo, era uma dupla de volante muito fechada, a zaga melhorou, o goleiro melhorou, aí ele tirou os dois volantes, já não joga mais, mas é esquisito, é esquisito de pensar, bom, notícia meus amigos, Alexandre Pato será titular no jogo agora do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem encontrado algumas dificuldades de fazer gols, o São Paulo fez dois no Corinthians, foi maravilhoso ali, fez mesmo, o Rato um gol de placa, o Lucas Moro um gol de infiltração, cabeceio, mas assim, está faltando fazer gol, principalmente no Brasileirão, não fez no Botafogo, não fez no Bahia, no Atlético Mineiro, não lembro se fez algum, mas está aquela dificuldade, perdeu o jogo, gol de pênalti, depois aquele gol do Hulk, antes, gol de Hulk de falta, então o São Paulo está encontrando um caminho no Brasileiro, muito difícil, perdeu para o Cuiabá, está muito difícil, hoje nós precisamos de gols, e o Rames, Rodrigues e o Pato, que estão bastante escanteados no São Paulo, o Rames entrou para jogar 13 minutos contra a LDU, e o Pato nem entrou, então agora, pensar no Brasileirão, que esses dois caras estarão aptos, estarão disponíveis, e vão poder jogar 90 minutos, é muito bacana, o grande problema, é que quem que vai ser o companheiro do Pato, quando o Pato jogar pelo Brasileiro, vai ser o Juan, e quem vai ser o companheiro do Rames no meio campo ali, quem que ele vai colocar, o Dorival, quem que é o Carlos, cadê o Lucas Moura para ajudar o Rames, cadê o Caleri para ajudar o Pato, cadê os caras, está faltando muito, para Rames e para Pato jogarem no São Paulo, e colocar os caras no time reserva, assim como o Luan deve jogar, o Alan Franco, ainda assim, não é uma, não é um diagnóstico muito preciso, que dá para você tirar, se o Pato não for bem no fim de semana pelo Brasileiro, jogando com o Juan, você fala, bom, já entendi, com o Rai Ramos na lateral esquerda, você vai falar, bom, entendi, acho que agora aqui, precisa de outros reforços também, o São Paulo tem um time bastante qualificado, o Dorival faz um trabalho muito bom, mas o Pato é um jogador que ele é sim, um cara que faz gols, o Caleri enfrenta uma fase horrorosa, não está fazendo gols, e o Caleri é um monstro, Caleri, por que não está encontrando gols, porque o Dorival não está conseguindo fazer um jogo que o Caleri se destaque, não chega a um cruzamento para o rapaz, então agora o Pato jogando, pode ser que o Pato consiga se destacar, com a jogada rasteira, com a jogada pelos pés, com talvez uma versatilidade ali, uma mobilidade corporal que talvez o Caleri não tenha, então assim, gente, estou aqui, sabe, sendo interlocutor aqui, sendo aqui o cara da palavra, mas eu estou mais na torcida para o Pato e o Rame jogarem, o São Paulo, ele no brasileiro vem muito mal, números horrorosos recentes, claro, ganhando a Copa do Brasil, ganhando a Sudamericana, fica lindo, está tudo maravilhoso, mas é muito preocupante quando você perde o primeiro jogo para o Corinthians, tem que virar, perde o primeiro jogo contra o São Lourenço, tem que virar, perde o primeiro jogo contra a LDU, e podia ter sido mais do que aquele 2x1, tem que virar, sabe, o São Paulo está vivendo um aperto que eu acho que não é condizente com a seleção que foi montada, foi montada uma seleção, o Alan Franco está aí provando que ele é um baita dono zagueiro, ele é reserva, talvez do Ferraresi, e hoje Iberaldo e Arboleda assim são meio unânimes, o Caio Paulista machucou, tem o Wellington, você tem o Rafinha que estava voando até o jogo de ontem, voltando o Moreira, você tem o Luan, você tem o Mendes que jogou o Copa do Mundo, para as reservas de Pablo Maia e Alisson, Ramos Rodrigues, Wellington Rato, Lucas Moura, Caleri, Luciano, Pato, não é possível que isso não seja encarado por todos como uma seleção, ontem o São Paulo teve o Johansson Julio, Johnson Julio, que é o atacante lá da LDU, esse cara teve passagem pelo Santos, o cara fez umas jogadas ali que foram estratosféricas, extraordinárias, ele também é equatoriano, assim como o Arboleda e o Mendes, eles são dois equatorianos e teve esse Johansson Julio, é difícil pronunciar o nome do cara, não sei direito qual é o nome dele, o Mendes é o Jaggson Mendes, fala assim Jaggson Mendes, e esse é o Johansson, deixa eu até pesquisar, o Johansson Julio, o Rullio lá da frente, aquele que fez aquele primeiro gol no São Paulo que foi um gol de placa, estava vindo umas jogadas do cara, o cara pega a bola na intermediária dele lá e usa a força física, você pode pensar, poxa, é porque na altitude é muito mais fácil para o cara que é de lá jogar, por isso até muito torcedor de São Paulo pediu o Mendes jogando, mas esse Rullio, ele começou detonando com o São Paulo no comecinho do jogo, ou seja, não tinha ninguém cansado nos 10 primeiros minutos, nos 20 primeiros minutos e ele deitou e rolou, um domínio de bola, uma força física, uma arrancada, sabe, aquele drible com a bola em velocidade, infiltração no meio da área do São Paulo e frieza para fazer o gol no tricolor, é um cara assim que até assustou de você olhar e falar, o que é isso, cara, que qualidade que é essa, claro que a zaga do São Paulo deu uma pipocada, principalmente contra a LDU, mas é um jogador que o São Paulo tem que olhar com bons olhos, o São Paulo jogou contra o São Lourenço, tinha aquele baixinho, que eu não consigo me lembrar do nome dele agora, mas ele tem o corpinho do Soteudo, conduz a bola com extrema velocidade, habilidade, chutou uma bola na trave do São Paulo que podia custar a classificação, acabou não fazendo, agora o São Paulo pega esse jogador, o Julio, e o São Paulo ele tem que olhar para esse tipo de mercado, já trouxe o Rames, trouxe o Lucas, tem o Caleri, tem o Luciano, tem o Galopo, está faltando ponta, vai faltar ponta, já está perdendo, o Edson, que é um centroavante, o Juan não tem dado certo, vai perder o David, vai perder o Marcos Paulo, que são jogadores emprestados para o Tricolor, então é óbvio que vai faltar a ponta, quando você vê um jogador como esse Julio jogando, foi do Santos, não brilhou, agora na LDU, pelo amor de Deus, o São Paulo tem que ir lá tentar pinçar, conta o cara, ou do São Lourenço, mas tem que ir buscar, esse tipo de jogo serve para ver esse tipo de jogador, e é jogador que deitou e rolou para cima do São Paulo, será que não vale a pena uma investida por ali? Então fica a dica aí, Tricolor Paulista, e São Paulino, São Paulina, espero que vocês tenham gostado do vídeo, de coração, porque o vídeo de hoje foi esse, tamo junto, beleza? Se gostou, deixa aquele likeão, posso contar? Um abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!